Olá, tudo bem com você? E eu peço licença para entrar na sua casa ou no seu trabalho para apresentar as melhores opções de imóveis que eu tenho aqui em Maringá, na nossa região e também em Porto Rico. No programa de hoje eu tenho imóveis de alto padrão, os mais simples, grandes empreendimentos e lançamentos. Então fique por aí que o Playmóveis está começando a partir de agora. Você que está procurando um ótimo imóvel em uma excelente localização aqui em Maringá, olha só o que a Imobiliária Sandri tem para você. Belíssima casa em uma ótima localização em Maringá, na rua Nelson Brito, Jardim Vaporé. Área construída com 255 metros quadrados e terreno de 400 metros quadrados. Possui quatro suítes e uma ótima área de lazer com piscina, cofuro e churrasqueira. Agende uma visita com a equipe da Imobiliária Sandri e conheça. 3224-5632 ou 9-9101-0944. Agora eu quero te fazer um convite. Vamos até Porto São José. E lá eu vou mostrar um ótimo empreendimento, que eu tenho certeza que você vai gostar e vai fechar um ótimo negócio. Veja aí. É 2024 e que tal você garantir o seu lugarzinho em Porto São José, nesse lugar maravilhoso. Aqui tem ótimos terrenos à venda, localizados no Jardim Mirante São José, e é claro que eu vou te mostrar agora. O Jardim Mirante São José é o melhor lugar para viver e investir, localizado em frente ao Porto de Areia, na entrada de Porto São José, com terrenos comerciais e residenciais a partir de 200 metros quadrados e infraestrutura completa. O lugar perfeito para viver momentos incríveis com a sua família. Aproveite os valores especiais de lançamento. Visite o plantão de vendas no local ou ligue 30240283 ou 9-9910-1283. Bom, e saindo de Porto São José, nós vamos ali, em Porto Rico. E para você que procura um imóvel para alugar e curtir os bons momentos com a família e amigos, olha só esse imóvel para locação. Você procura por descanso e ao mesmo tempo curtição? Essa casa para locação está preparada para você. Está bem localizada em Porto Rico. Possui um amplo espaço. Acomoda até 12 pessoas. Com duas suítes amplas. Cozinha gourmet com churrasqueira, integrada com a sala de jantar e sala de TV. Além de uma piscina com cascata. Venha curtir os bons momentos. Converse agora mesmo com o corretor de imóveis José Ângelo. 9-9146-5058. A venda esse ótimo terreno. Localizado na cidade de Itambé, próximo ao centro da cidade. O terreno é de esquina, possui 312 metros quadrados e está quitado. Não perca essa oportunidade. Ligue agora. 9-9989-0055. Hoje nós estamos em Jardim Olinda. Uma cidade aqui mesmo no Paraná. Fronteira com o estado de São Paulo. Um município tranquilo. E para quem gosta de uma boa pescaria, esse é o lugar perfeito. Pois a cidade está localizada às margens do rio Paranapanema. E é aqui mesmo que você encontra essa ótima oportunidade. A venda esse terreno. Localizado de frente para o condomínio fechado residencial Navegantes. E bem próximo da rodovia. Local estratégico e de fácil acesso para o rio. O terreno possui 425 metros quadrados. O valor é especial. Agende uma visita e venha conhecer. 9-9962-2662. Viu só? Quantas opções incríveis para você fechar um ótimo negócio? Então aproveite. Agora a minha dica aqui no Playmóveis é para você que também tem um imóvel para vender ou alugar. Anuncia aqui com a gente. Com certeza você também fará um ótimo negócio. 9-9989-0055 ou 9-91-14-60-01. Siga a gente também no Instagram. Arroba Playmóveis na TV. Bom, e agora eu tenho um ótimo imóvel que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Excelente apartamento à venda em uma das melhores localizações de Maringá, na Zona 7. Próximo ao estádio Willie Davis, Mercadão Municipal, escolas e supermercados. Apartamento com 98 metros quadrados de área útil. Com três quartos, sendo uma suíte com sacada. Sala em dois ambientes, também com sacada. Cozinha e área de serviço. Está com móveis planejados em todos os ambientes, ares condicionados e pisa em porcelanato. O edifício possui salão de festas, churrasqueira e playground. O valor é de 600 mil reais. Ligue e agende uma visita agora mesmo. Que tal um resort residencial e com tudo o que você precisa? Eu vou mostrar um perfeito pra você. Localizado entre Porto Rico e Porto São José. As margens do Rio Paraná. Venha conhecer comigo o Royal Garden Resort Residence. Um dos condomínios mais completos, com espaços exclusivos e infraestrutura completa, contará com áreas de lazer fantásticas. O Royal Garden Resort Residence contará com piscinas, adulto infantil, ciclopista, pista de caminhada, campo de minigolfe, pet parque, marina, rampa náutica, parque infantil, quiosques com churrasqueiras e muito mais. Venha desfrutar desse paraíso. Aproveite as condições especiais de pagamento. Agende uma visita e venha conhecer. 9-9776-8202 Salas comerciais para locação. Localizadas na Rua Caramuru, quase esquina com a Avenida 19 de Dezembro. Próximo de diversos comércios e de fácil acesso a vários pontos de Maringá. Cada sala possui mais de 66 metros quadrados, com banheiro e cozinha. O valor da locação é especial. Venha abrir o seu negócio aqui. Agende um horário com a equipe da Imobiliária Sandri. 3224-5632 Ou 9-91010906 A gente continua aqui no E aí A gente continua aqui na Rua Caramuru, quase esquina com a equipe da Imobiliária Sandri. A gente continua aqui no Vamos conversar com o corretor de imóveis, José Ângelo. José, vamos para a cenuca agora? Com certeza. Então bora lá. A Trilingá de Maringá, escola que há 10 anos atua na formação de novos profissionais no mercado imobiliário, formou mais uma turma de 72 novos corretores de imóveis. A solenidade aconteceu no Secov e contou com a presença do presidente do sindicato, Marco Tadeu, o diretor e fundador da Trilingá, Cláudio Sandri, o vice-diretor da escola, Cláudio Omar Sandri, a coordenadora de polos, Anne Valério Giraldi, e também familiares dos formandos. Durante o evento, os formandos receberam com muita alegria o diploma e oficializaram o juramento solene. Nos esforçaremos ao máximo para honrar cada sacrifício que fizeram para juntos chegarmos até aqui. Nossa homenagem e agradecimento a todos os familiares que fizeram dessa formatura a realização de um grande sonho. Muito obrigada a todos. Amém! Olá pessoal, seja bem-vindos a mais um Pedro Granado Imóveis da TV. E no programa de hoje, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre investimento. Exatamente, nós, como consultores especialistas do mercado imobiliário, nós temos a obrigação de trazer para você, nosso cliente, nosso telespectador, as melhores opções de investimento na cidade, na região e até no mundo inteiro. E uma das opções mais interessantes que os nossos clientes adoram fazer é construir conosco. Aqui, atrás da gente, está o último sucesso da Constituição Futuro, que é o W Residence, que é sensacional. O W fica aqui na Zona 3. Vocês vão poder ver eles no nosso portfólio, no nosso site, em todos os... Até tem programa. Esse modelo de condomínio de alta performance, que é uma cooperativa da construção civil, ele é um modelo muito interessante, porque ele é um rateio de custo entre você e todos os outros moradores que vão morar ou investir no empreendimento, que conseguem fazer o empreendimento, o edifício, com todas as suas benesses, áreas de lazer, acabamentos, metais, tudo. Tudo conforme foi feito e idealizado no início a preço de custo. Isso mesmo. Esse grupo é realizado, a empresa, que no caso é a Pedro Granada Imóveis, ela une esse grupo através de sua equipe de vendas. Esse grupo já automaticamente vai ser assessorado e contrata a Constituição Futuro para que trabalhe a seu favor e erga esse empreendimento com o custo zero, só pagando taxa de administração para a construtora. Qual é a principal vantagem desse modelo? A principal vantagem desse modelo é que todo o lucro, todo o desenvolvimento do empreendimento, tudo aquilo que ele pode chegar a ser o maior potencial, ele é dos condôminos, ou seja, são dos moradores, das pessoas que investiram. Então você não precisa pagar a mais caso ele custe menos do que for orçado. E também você vai notar, quando você visitar algum empreendimento da Constituição Futuro, como tem qualidade, todos os itens que foram colocados aqui. Porque é mais ou menos como você construir uma casa. Quando você está fazendo uma casa que é para você, você vai lá na hora de colocar um piso, de colocar um elevador ou de colocar um acabamento, e você diz, não, é para mim, então eu vou escolher um pouco melhor. E é a mesma coisa do que quando você faz um empreendimento que é para vender. Quando é para vender, você olha muito o custo. Então quando você vai no empreendimento, nesse sistema nosso, de cooperativa da construção civil, você vai ver a diferença no acabamento. É brutal, gente. Por isso que os prédios da Constituição Futuro, que estão ficando prontos, como o Four Seasons, entre outros, são tão lindos arquitetonicamente. É muito difícil fazer isso no modelo preço fechado. Os prédios são quase que artesanais. Olha só, falando em Four Seasons, o Four Seasons rendeu para cada morador que começou, começo ali da construção, como aqui no W, até o final, 50% de ganho de investimento, de valorização imobiliária, o dinheiro já corrigido pelo CUBE. É bom para morar, porque você constrói bem, e também é excelente para você vender ou para alugar. Pessoal, siga a gente nas nossas redes sociais, no Teogranado, no arroba Pedro Granado Imóveis, e acompanhe todas as novidades desse maravilhoso mundo do mercado imobiliário nacional e internacional. Um grande abraço. A venda Chacra de Lazer, com 960 metros quadrados de terreno, e área construída de 70 metros quadrados, localizada no condomínio Barra do Ivaí II, a 50 quilômetros de Maringá, na cidade de Ivatuba. Possui toda a infraestrutura para você e sua família. A casa possui dois quartos, sala, cozinha, garagem para maquinário, vagas de garagem cobertas e descobertas, piscina e muito mais. Venha conhecer. Agende uma visita com um dos corretores da Imobiliária Sandri, 3224-5632 ou 9-9101-0944. E a nossa edição do Playmóveis de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer demais a sua companhia, e te espero no próximo programa, hein? Aqui mesmo na telinha da TV Maringá. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí